Ok, na cabeça do quebra-pescoço ele ganhou a batalha sozinho, sem ajuda, estou querendo toda uma lore para o cara aqui. Enquanto o zoom protege a parte de fora, a gente pode continuar recrutando aqui, pode pegar para mim mais... Esses grandões do terreno escuro parece interessante, quero ver como é que eles são. Exército dos grandão. Durou renegada quatro turnos. Ah, por que não? Embufo aqui os rapazes, Palofalorque grandão. Acabou o atropalto sozinho, não precisa se preocupar. Depois tem que ver como coloco o mod pela Epic, pois minha esposa me deu os três dias por lá no aniversário de casamento. Brabo, aí é para casar mesmo, mas você já é casado, está tudo certo. Muito bom. Deve ter algum tutorial na internet aí, com certeza, mas eu não sei porque eu tenho pela Steam mesmo. Nunca gostei muito da plataforma da Epic. Mas, com certeza, tem um jeito de fazer isso aí. Eu sou o melhor! Pô, quer matar um lobinho meu mano? Eu estou indicado para você matar, você quer matar justamente um lobo mano? Caramba, eu não vou lutar por causa de um lobo. Caramba, eu não vou lutar por causa de um lobo. Quem precisa de um lobinho? Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Madura da carruagem e bolo de vestida, é claro. Vocês... Vocês logo alcançam. Aqui é diferente a palavra? Ué. Velocidade, redução do tempo de recarga. Pô, eu quero a redução do tempo de recarga. Porque aí vocês atiram flechas adoidado. Rogmirg. O Império de Obus Indiana vai subir para cá. Portanto. As guerras são os mortos. Estão a batom. Estão a batom. Você e desleal vai... Pareceu o Homem-Arvor aqui junto com o Cuidio. Eu estou especial. Não é duvidou da sua capacidade, mas... Mas, vai ser uma batalha difícil aqui Deu pra dar uma machucadinha, vai ser aquele mapa chato nildo lá Não tem ideia com você Vou soltar em guerra com o Drakka, cala a boca Vou soltar em guerra com o Transmorph Ou seja, se eu atacar ela vai vir tudo pra cima de mim Com 6 povoados Eu ainda tenho esse aqui que está perto, é o Graz do Perneta pra atacar ele por baixo Consegue atacar ele por baixo e pela direita Os tempos estão prontos Enchanted Essa mágica é real Melhor esperar eu ficar full, só pra garantir Vamos ficar saqueando ele aqui, sem pressa Afobar não, que afobar nunca levou ninguém a lugar nenhum Você vai vir pra cá Você vai vir pra cá Será que ela tem que me ajudar? Faz aqui as torres E você Dá uma força aqui Você Já mexi Badoob Vamos pular pro outro lado aqui Olá Nurgle Tá bom Tá chegando a reposição com o Scar of K O bichinho está nesse estado Ainda temos 12 mil pra gastar Eu era o Forte Hippie importante Cara Pynorn pra tentar evitar de ser atacado novamente Ainda me sobra 4 mil Pode melhorar essa daqui Pode melhorar essa daqui Eu não lembro se eu já botei pra construir o Mark De Nagashizar Tem que olhar aí depois Porque eu não sei que demora pra caramba pra construir Tem que deixar no esquema ali Porque se eu tiver que brigar com o Vampiro no futuro Que é bem provável Já que a coroa faz todo mundo me odiar Esses exércitos do Ikti estão bem fortes Eu podia estar atacando o Carcassonne por baixo pra mim ali Ia ser um adianto do caramba Eu vou atacar a boca Ou eu vou atacar a sua boca A safada feiticeira vem me atacar aqui, tá até que tranquilo o exército, e vai ser o último turno que eu tenho esse exército de wag pra aproveitar, então sem problema, bora lá enfrentar a fada feiticeira. O bom dela é que o atributo dela dá a reposição de baixas, pro Skarsden quer ser perfeito já que ele tá com a coroa, é 10% a mais de reposição. Vamos esperar aqui atrás, junto com nossos coleguinhas que não querem nos ajudar na batalha, para que depois podamos participar da empreitada. Ele é melhor do que ele! Vamos lá! Vamos lá pensando na morda da bezerra... E ai Nery, boa tarde, tudo bem? Eu tenho que voltar até mais aqui, porque eles só foram para uma poção deles quando os caras chegam perto da gente, vai ficar bem atrás deles. A gente vai tomar uma magia que vai matar todo o meu exército aqui, mas para a máquina conseguir fazer alguma coisa a gente tem que fazer isso. Estregar que é todo o propósito do mapa. Vamos aguardar agora, quando eles arrumarem a linha a gente avança. Se não der certo eu load de novo para controlar o reforço, que tá bugado. É, os caras estão brincando de mosh pitch ali, devem estar tocando um system ali, eles estão ali se batendo. Um Slipknot, fã de Slipknot também gosta de ficar se batendo no empalco. Eu puxo meu fã em meu olho, é a única coisa que me apresenta. A gente vai estar ali se batendo, ela mostra pra mim... Batendo em goblin, arremessando goblin criança, tá foda mano. O cometa vai vir em breve, mas lá tem cometa. Foreigner, o cometa vai vir na equipa. Gente, arruma essa linha pelo amor deus. Esse cara tá chegando, por favor. Por favor deuses. Eu vou ter que sacrificar alguma tropa para ver se eles acordam. Só porque tu citou a música que eu vou ouvir ela agora, a do Alit é muito boa, pô. Vamos ver se eu peito um meteoro ali. A fada acho que ela tem dois meteoro pra usar. Arcanthus, Zeus te concedeu a benção de dois meteoro. Pô, os cara brotou na frente aqui, calma aí, velho. Cara, os cara stealth. Os cara não arrumam posição, velho. Eles não arrumam. Veja, é uma boa hora pra vocês acordarem, eu acho, não? O cara não adiantou nada, velho. Os cara não andam. Vamos ver o que vai dar desse jeito aqui. Vamos ver, os cara não andam no cavalo. Vamos lá, por favor, Tomás. Pô, vá nos acompanhar. Dê a minha filha, que é a minha filha real. Vamos ver o que vai, hein? Antes de ver, não vamos ver. Escorra a gente. Chacruirame! O que é? É uma filha, descober! É, eu vou fazer. Nossa, tá bobagem. Só um com oito na cabeça. Tá meio com problema de porrada aqui, mas tudo bem? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se a gente matar a Fada, vai ajudar bastante. O outro nem viçudo ali eu morro. O outro cara. Ele está muito ocupado com os aqueiros. Vai, 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 chegou lá, chegou lá, chegou lá, chegou lá. Fada morreu. Vai ter o Deus feiticeiro aqui no meio para matar. E dar um debuff nelas para as mãos mais rápido. Correu aqui. Correu aqui. Correu aqui. Clica longe. Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Rápido! Quem podemos pegar? Pegar eles! Espere de nós! Vamos lá! Vamos lá! Rápido! Vamos lá! 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 Ele chega para cá agora. Ele vai matar esse fantasma. Ele desce no fantasma, não vê se ele toma dano. Ele está quase peidando também. Ele está indo rápido, se ele for pousar. Ele está indo rápido, vamos pôr ele. Ele está indo rápido. Ele está indo rápido, se ele for pousar. Ele está indo rápido, se ele for salvar. Não! Eu acho que a gente vai fazer um ferreiro ruim dele. Aí é um problema. Eu sou muito mais difícil do que deveria ter sido por causa da máquina, porque eu queria ajudar. Mas de boa. Para acelerar enquanto a galera briga com eles, eu só tenho que ficar aqui perto dando debuff, buff e etc. Muito bom, muito bom. Só persegui aquele cara ali. Para eliminar esses heróis do Clembron. Deu trabalho. 300 de vida, 180, 50. 54, 0. Foi. Mano, no bordeiro do Graal, mataram 440. Pega a reposição aí. Chuta todo mundo daqui. Se o Urzeg não jogou ainda, espera que ele termine de matar o exército de anões que está por aqui ainda. Se é que está aqui, não sei. Maré do Caos As nuvens tempestosas se juntam ao norte. Há rumores de que as tribos bárbaras estão se residindo na sombra do caos. Cessaram sua briga umas contra as outras pela atenção dos deuses do escuro e estão se juntando em um grande bando. Sugando na mácula do caos, as hordas crescem em força. E apenas uma questão de tempo até que essa represa se rompa, é uma maré de ruína. Exploda para engolfar o velho mundo, corrompendo e destruindo todo o seu caminho. Junte a sua força. Se nutre nos pensagens da guerra. Construa muralhas altas. Junte guerreiros para sua bandeira. E tempere eles na batalha. Para que quando a hora chegar, você não encontre... Você conseguiu enfrentar essa tempestade. Eu ganhei uma conquista aqui. Eu acho que foi de vitória. General Descobridor de Bruxas. Pelo visto, a Dama do Lago precisará de uma nova representante. Devotou uma fada feiticeira. Taxa de reposição de baixa, mais 10%. O planet morreu. Quem ama, divide. Nós vamos compartilhar os spoilers, chefe. Digo, compartilha com você. Vitória de campanha longa. Muito bom. Eu não tinha conquista ainda de ganhar com os Perivers no Iron Hammer 3. Pode fazer... Esse daqui. Eu estou sendo sucada para todo o resto. Skarsnik e você. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar um desse cara aqui. Na verdade a gente pode tirar esse. Esse daqui não é a versão fanática. Todos os outros são. Vamos ver se com esse aqui... Ah, ele está repondo. Beleza. É isso que eu queria. Eu vou fazer o que eles podem jogar. Eu vou fazer o que eles podem jogar. Porque sem reposição não dá para jogar não. Se minha prota está pronta... Eu vou pôr a reposição de novo porque você está aqui para isso. Supremo com o 8 peques. Eu vou fazer o que vocês podem jogar. Quem precisa chutar? Não tem um jogo de guerra de night. Mas tem uns 15 turnos para o Chalice chegar. Esta é a minha terra. Eu acredito que eu vou ajudar? Eu acho que eu vou ajudar? Tudo bem, tudo bem! O que você pediu é impossível. Me dá tempo! Eu não vou. Eu não vou brilhar minha alma. Faça uma! Como é que vamos fazer isso? A porta do rio também. A porta do rio é só um turno. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar dois arqueiros daqui. Eu vou tirar dois arqueiros daqui. Tira esse daqui. Pega para mim aqui dois trollos de pedra. Pega para mim. Cara que a gente melhora aí a guarnição. Que esta aqui esta sendo atacada frequentemente. O Scarbrand está aqui. O Scarbrand é aliado justamente no Clã Esquisito. Não vai dar para brigar com Clã Esquisito agora. Eu vou crescer depois. E essa é a hora. Uh... Para que peguei mais pra brigar. Eu vou campear agora. Agora é a hora! Cria para ver! Estamos indo! Lá shall come! É, Lc! Eu vou te esperar por hora Start the wall The boys are praise The boys are restless Uncrushable Oh, eu tenho que aproveitar isso Não tem jeito Come on Não acredito Quem é o boss? Não Eu sou o boss Não Ai 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 O que que eu faço? Pô, eu vou tentar fazer uma emboscada aqui Não vai dar para atacar em um turno então Vou tentar dar sorte aqui e ver se a gente pega ele em campo aberto Os tempos estão prontos Com 3 airs não precisa nem lutar 66 mil de pilhagem, acho que dá para viver com isso Talvez O que é isso que você ganha? Um boss de guerra, não é? Deu bom, deu bom né A gente perdeu muito mais do que a gente precisava perder aquela batalha por causa da máquina Mas no final deu tudo certo Tem dirigível para recrutar, hein? Faz negócio de javali também aqui O negócio de javali inclusive Ah, é só lá embaixo né, em 8 picos Isso que não está aparecendo para recrutar o javali maior O Raul de Javali, quando um chiqueiro vira fazenda Quando há muitos javales nele E por último a gente fecha fazendo isso daqui Tumbas violadas dos antepassados Humilhação e desonra são a recompensa dos anões Agora que os túmulos dos seus antepassados Encontram-se destruídos e profanados Vai desbloquear para recrutar Orcs selvagens grandões É... Ah, é daqui que está liberando Orcs selvagens Agora que eu me liguei E os Orcs negros, todos os seus variantes Agora sim, agora sim O que mais falta? Ou seja, mexer Grande G Passa um pouquinho para cá Porque a gente vai na direção do Raik ali Fazer ataque sincronizado Se eu conseguir pegar os pular aqui do... Do Green Rapid A gente pode fortificar aquela região Para brigar com o Caos A questão é conseguir Quem precisa de atingir? Quem precisa de atingir? Quem precisa de atingir? Deixe ele terá! Na manhã já é boa para mim, mas vou pegar mais fácil Eu sou o melhor Eu sou o melhor Um grande e poderoso Um grande e poderoso O que eu vou fazer para você? Ah, eu vou pegar esses Nite Goblins Aqui está nível 3 também Aqui está nível 3 também Não vai dar Então volta para... Caras a caraca ali Melhorar as cidades para a gente conseguir... Construir coisas de encrescimento Não vai acabar nunca Um grande e poderoso Um grande e poderoso E aí Agora você se torna! Boa para a guerra! Eu não me lembro! Fala com uma guerra, sim? Boa para a guerra! Boa para a guerra! Guardição, sempre útil, independente do cenário. Forte da Pela Tortosa, level 4 é bom, porque depois que eu atacar o Scar Brain, essa região é uma das primeiras a ser ameaçada. Mirmidens, level 3 não compensa muito, o clima não é adequado para mim. O cara é casgar o level 4, compensa! Faz as joias aqui, esse negócio aqui, tira esse, guarnição aqui, tira esse para a gente botar a guarnição, torre de gorgote, melhor aqui também, melhor tesouro. E é isso, muitas coisas são construídas, o dinheiro vai tão rápido quanto ele vem. E agora a gente vai estar sem o nosso UAG, então vai estar um pouquinho mais difícil da gente lidar com as ameaças. Mas, no geral está sob o ponto. Apareceu a Margarida, então rápido quanto apareceu, ela se vai. Apareceu a Margarida. Essa é a minha frente! Pelo menos o Scar Brain não vai se juntar, né? Mas, ok. Vamos lá, Ipt, você que escolheu isso. Eu ia ir para a Baritona de Boaça, é só atacar você depois. É a coroa, amigos, é a coroa. A coroa está causando essas guerras sem parar aí para a gente, velho. Vamos lá. I pude. E aqui você vai para Sonoro. Mê havia chegado. Fui algum dia para o seu noite, espINE de luz. Provavelmente o próximo alvo do Wagon vai ser o Ikt, que deve estar bem forte. Doar é concluído, show! Você quer os Skarzyns? Eu tenho os Skarzyns! Plot e os Skarzyns! Skarzyns! Se eu conseguir tirar o Skarzyns dessa briga com os Elfos aqui já será um adianto pra gente. Eu tenho o meu irmão! Vou amarrar uma aqui. Eu nem do poder doentio de Shishi, o mago enfraquece a vontade dos inimigos de sobreviver à batalha. Esse debuff aqui é bem útil. Essa é a minha terra! Pobre! 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 Eu não quero! Pobre! 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 Não, Slytherin! Start the war! Essa dinha aqui vai ser meio lute, não vale tempo de fortificar nada antes dele atacar. Então nem vou perder meu tempo. Eu acho que foi o seguinte com esse cara aqui, mano. Ao invés de atacar a Dryka, vou pular pro outro lado aqui depois e ajudar ele a matar o Hungrim ali. Deixa a Dryka pra depois, vamos lidar com essa ameaça aí do... Do Iktigar, toda essa galera aí. Tudo bem, então! Eu vou fazer isso! Start the war! Agora esses amiguinhos aqui acharem ruim, né? Os vampiros. Aí a gente passa por cima. Estou pegando esse atalho aí. Tudo bem! Estou terminando! Não pensei que eu possa ajudar! Vamos! Tudo bem, então eu vou fazer isso! Vamos montar mais exércitos porque... A guerra demanda! Quem vai ser o líder agora? Deixa eu pegar o das terras escuras. Eu só tenho um, né? Que é esse cara aqui. É, eu vou pegar o das terras escuras. Pode ser o fanfarrão aqui. Que legal! De construção acho que não está faltando nada aqui, né? O desquiguo... E a oficina... É a da oficina que mais importante. Agora só vim pra cá, tem que incomodar o amiguinho ali. Dá 3 batalhas ainda pra encher o subnível dessa coroa. Só quero saber se essa coroa vai ficar... Em algum momento ela para de evoluir e se ela vai ficar pra sempre, tipo... Sem muita penalidade, talvez, não sei. Eu vou descobrir. Eu sei que tá ficando bem apertado aí a questão do... Do tempo que eu posso ficar sem batalhar pra que ela consiga evoluir. Olha, o Astakagot tacou o Uri, mano. Achei que ele tava todo fudido aqui em cima sem cidades, sem exército. Foi pra cima. Não sei o que é pior, a cidade ficar com o Astakagot ou ficar com o Hungrim. Vamos ver... Caralho, ganharam, velho. Tô perpécto. Aqui a gente tem uma questão, né? O exército tá bem machucado. Eu tenho muito projeto pra pegar ele aqui, velho. Brigar com o Hungrim em si é suicídio. Mas se a gente ficar longe atirando nele, que é o que esse exército faz, eu acho que ele perde. Não sei porque esses mapas customizados estão aparecendo como ponto de defesa, mas enfim... Mapa dos anéis do caos, como é de se esperar. Aceiramos, hanadiar. Gib пош Cláudar! Cabain! Vamos pra quem cai. Então vamos lá causar. Vai achando que vocês vão ficar escondidos ai viu. Vai achando ai... Vai achando ai! Ride! Correndo! 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 Se a gente tentar passar aqui fugindo dele, acho que vai dar ruim. Nem água isso aqui, isso aqui é óleo. Correndo! A noite já está pronta! Eu tenho saudades de ter meu Wagon para me ajudar. Onde estão indo? Onde está? Onde está bom? Ele está indo para me ajudar! E aí Onde está? Onde está? É! É! A gente está aqui! A gente está aqui! Apenas o que você quer fazer? ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Esse exército tem que ficar atento em todos os lados Qualquer coisa desolada é morte O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?